A CIDADE NO BRASIL 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 A CARLOTA começou a pensar Como é provocar esses corpos urbanos Essa cena Essa corporeidade com o samba Porque tem uma referência muito norte-americana Do street dance Dessas peculiaridades Então ela queria Vamos provocar esses corpos Com o samba Com o coco Com o maracatu Com essa música de raiz E daí começou a surgir o maracatu E toda essa pesquisa Também em cima Por coincidência Da semana da arte moderna Que está completando agora Os 100 anos Mas muito especificamente Na obra do Mário de Andrade Em Macunaíma Nessa rapizódia dele E também na pesquisa Que ele fez Com a missão Missão folclórica Onde ele foi para o interior do Brasil Buscou várias referências sonoras E isso está dentro do trabalho Assim como a música Trazida pelos intérpretes Então, Dani Como é que é a dinâmica no palco? É incrível Está sendo Descobrir esse corpo brasileiro Então é um Se desconstruir E construir Dentro da cena E as coisas que são propostas Pela Carlota Pelo Álvaro Pela Simone Trazendo a poesia também Dentro de uma das trilhas Com o Álvaro Então é incrível Esse processo Essa pesquisa É um trabalho incrível Sim, é um trabalho coletivo Que envolve bastante gente Tem um grande elenco ali Ricardo Vive Na iluminação Gustavo Díaz Também no figurino O Xalaco No cenário Fora os outros intérpretes É um trabalho de coletivo mesmo Hoje a gente fala bastante Em corpo político E o corpo Em todas as artes Sempre foi Um Alvo de questionamentos A arte evolui Também para um pensamento Como é que entra isso No espetáculo? Como é que vocês veem Assim a gente fala Hoje também Existem referências A corpos De diferentes gêneros E cores Acho que foi o momento Da gente Se colocar também Como pessoa Dentro desse espetáculo Foi onde descobri um pouco Da minha narrativa Fui atrás do Como falar do Brasil E não me colocar Dentro dessa história Então foi ir Atrás dos meus ancestrais Foi trazendo A orixalidade Dentro do trabalho Também Então Cada um trouxe Um pouco de si Para dentro Dessa obra Antes da pandemia Vocês já haviam apresentado Houve alguma mudança Ou apenas A mudança dos tempos Agora Enfim Agora que se reconfigura Também A arte retoma O seu espaço Essa proposta Ganhou o prêmio Ponto de Teatro Lingue Que é muito importante Assim como o Sesc Também O palco de giratório Que está repleto Também De produções De todo o estado Isso é muito bacana O palco de giratório Tem essa coisa Múltipla Mas A questão Assim Da montagem Será uma reestreia Porque agora É um espaço Totalmente novo Então nós ficamos Dois anos Trabalhando Também Revendo É um espetáculo Muito vivo E é tão vivo Que acabou Reverberando Num outro espetáculo Que vocês vão conhecer Também Que é o da Daniela Costa A Daniela já pediu Para não dar spoiler Essa semana que vem Mas isso Aí tu vê A potência Do trabalho É muito É muito inspirador Ver esses bailarinos A Carlota E todo esse coletivo Em atuação Eu sou fã de carteirinha Então muito bacana Vamos dar o serviço Aqui para todo mundo Se localizar Samba Aracotudo Canoas Coletivo de Dança Dias 12 e 13 Ou seja Quinta e sexta-feira Nove da noite Ali no Renascença Que fica na Érico Veríssimo 307 Bom, Álvaro, Daniela Bem-vindos de novo Aqui de volta Voltem sempre E sucesso para vocês Muito obrigado Muito obrigado É um prazer Estar aqui na TV É uma TV pública E de qualidade Muito obrigado Obrigada E de volta aos palcos É o show que o Paulinho Parada Faz amanhã No Teatro de Arena A gente confere agora Um pouco do que será Apresentado nesta quarta-feira Contigo, Paulinho Vamos de música Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quando eu nasci Logo vou crescer Algo vou deixar De mim Se você passou Deixa eu recordar Tua história faz Parte daqui E a rosa que caiu Viveu Todo passado É poder Existir É lembrar Aprendemos Lembrando Que sumir Um olhar É história Gritando Essa poesia é pra cantar O que não se canta Esquecerá É que a vida passa Feito um turbilhão Sozinho não se vale Cantar essa canção Quero viver Sobre o tempo Para cantar Teu sorriso Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir É preciso Tu podes contar Comigo Quero viver Sobre o tempo Para cantar Teu sorriso Eu vou te ouvir É preciso É preciso Tu podes contar Comigo Resistir É lembrar Aprendemos Lembrando Lembrando Que sumir Um olhar É história Gritando O que não se canta O que não se canta O que não se canta Esquecerá É que a vida passa Feito um turbilhão Sozinho não se vale Cantar essa canção Quero viver Sobre o tempo Para cantar Teu sorriso Eu vou te ouvir É preciso Tu podes contar Comigo Tu podes contar Comigo Tu podes contar Comigo Obrigada Paulinho Daqui a pouco a gente conversa As contradições da pós-modernidade Aliadas a uma pitada de mistério E investigação Tudo isso é possível encontrar No romance Mil Placebos Do escritor e roteirista Matheus Borges Que tem lançamento Marcado para sábado Na livraria Taverna E é com o Matheus Borges Que eu converso Sobre esse primeiro livro E o livro que está aqui Na minha mão Bom, Matheus Tudo bem? Tudo bem Esse livro está trazendo Algo Que é muito mediado Nas nossas vidas Que é essa modernidade Através de suportes E como a gente se relaciona Com tudo isso Com as pessoas É algo de comportamento bom Deixa eu contigo contar O que que tu pode contar do livro? Não, esse livro partiu do meu interesse De compreender Fazer uma investigação quase Psíquica De como A nossa subjetividade Acaba sendo afetada Por esse constante Com esse constante contato Com essas tecnologias De informação E tal Então eu optei por Trazer esse universo De fóruns E da internet subterrânea Que é a Deep Web Quase que um Dentro de um contexto Mítico Assim, né Porque é um ambiente Onde circula muita informação E muita informação Que acaba Não sendo exatamente falsa Mas adquirindo certas verdades As pós-verdades As verdades inconvenientes É um ambiente Onde circula muita lenda urbana Então eu quis trazer Todas essas Esses diferentes tipos De informação Para dentro De um romance Que tivesse essa Estrutura de um mistério E como é que foi o processo De escrita? Quanto tempo levou? De onde é que surgiu a ideia? Assim, a parte Digamos, intelectual E braçal Do processo É, eu comecei ele No final de 2013 Então Foi quando surgiu Esse germe Da ideia de lidar Com essas tecnologias E tal E durante O grosso Da escrita Se deu até 2018 E foi um momento De muita De pensar muito Na própria serventia Desse livro Porque foi um momento Em que esses temas Começaram a aparecer No mainstream Então Muito começou a se falar De fóruns E de Teorias da conspiração E teve todo um processo De que certas Certas facções políticas E a nova extrema direita Dominar esses espaços Dominar essas ferramentas De circulação De informação Foi algo muito eficaz Que ocorreu Naquele momento Especialmente após A eleição americana De 2016 Então Tudo isso acabou Mexendo um pouco Com a minha cabeça Enquanto eu Fazia esse livro Agora por último Fiz uma grande revisão E agora Chegamos Ao livro final Certo E essa história E essa história também Ela se centra Num personagem Em relação a outros E um personagem Que tem um aspecto Muito solitário Talvez seja até Uma metáfora Dos nossos tempos Em que as pessoas Estão muito solitárias Embora cercadas De todo tipo De informação De entretenimento Bom Aí cada um Busca O seu repertório De conhecimento E de desejo Isso E ele aborda Muitas histórias Que são alheias A ele São histórias De outras pessoas E essas histórias Acabam por Quase que complementar A própria história dele E é algo muito curioso Porque apesar De ele interagir Com muitas pessoas E ele tratar De muitas Outras histórias Muitas outras personagens Ele não interage Com a maioria delas Acho que De sei lá Quantos personagens Tem ao longo da história Mas eu imagino Que dos que Interagem com ele Fisicamente Compartilham Um espaço físico Com eles É algo em torno De quatro ou cinco E como é que tu chegou A esse título Definir o que isso Poderia Porque o placebo A gente conhece Como um alentador Ou algo que pode Também até te enganar Isso Eu acho Essa para mim É a grande Ambiguidade Do título Porque à medida Que a história Vai sendo contada A gente chega A certa altura Da história Existe um medicamento Que está em fase Experimental Então também Se aplica a isso Mas eu acho Que também se aplica A essa ideia De que Essas informações Que a gente Consome ao longo Do nosso dia São como Pílulas Que são pílulas De validade Inverificável A gente Simplesmente Vai tomando Essas pílulas Ingerindo a informação Sem saber Se elas são Verdadeiras Ou falsas Ou se tem Algum nível De eficácia Ou não De fato Bom, Matheus E já com a tua Relação com o cinema Eu vislumbro também Que é uma história Muito Que pode virar cinema Fica a dica Para ti Faz o que quiser Eu não sei O futuro O futuro Pode ser até Meio distópico Pode Com certeza Então vamos Dar um serviço Aqui O lançamento Bom, está Nas melhores Lojas do ramo E online Também Online está disponível Na Amazon E na plataforma Da Um Livro Que é Loja. Loja. Umlivro.com.br Então meu placebo Sábado na Livreira Taverna É às quatro da tarde Isso Tá, tu vais autografar Isso, a gente vai ter Um bate-papo No primeiro momento E logo em seguida Vai ter a sessão de autógrafos Então tá, muito obrigada E sucesso pra ti Muito obrigado A gente faz agora Um pequeno intervalo E volta em seguida Para ouvir mais um pouco Da música do Paulinho Parada E logo em seguida Eu converso com ele Sobre o show que ele faz Amanhã no Teatro de Arena É só um instante Venha brincar De amor Demais Venha matar A minha paz Quero te dar Quero te dar os lábios meus Pois só se vive Uma vez Lá fora a noite Te cair Terás que se lutar O amor não espera O adeus Porque viraste Minha poesia Se tarda o dia E já não vens Pois tua ausência Machuca tanto Por isso eu canto Pra não sofrer Lá fora a noite Te cair Terás que ser meu O amor não espera O adeus Lá fora a noite cair Terás que terás Terás que ser meu O amor não espera O adeus Que nunca vai calar Que nunca vai calar Paulinho Parada De volta aos palcos Promete seu momento Para relembrar as composições Autorais Com o melhor do repertório De música popular brasileiro Paulinho aqui já trocou De instrumento Porque ele é Multi-instrumentista Paulinho, tudo bem? Tudo certo Tudo certo Muito bom Me diz uma coisa Esse De volta aos palcos Também é forte Esse nome Porque em tempos De que a gente resistiu tanto Que a cultura também Ela ficou Mudou de suporte Ficou online Vem assim com alegria e esperança É Que esse novo trabalho Que eu estou fazendo Respira Tem a ver sobre isso Tem a ver com isso Respira Essa vontade que eu encontrei No meio da pandemia De estar perto dos outros E como é que isso aconteceu? Em 2020 eu decidi Mudar a minha vida Eu passei 10 anos Estudando na graduação Em música na URGS Depois mestrado Eu brinco que foi quase Como um monge Assim E decidi mudar a minha vida Radicalmente Decidi casar Decidi E tive minha filha Ana Júlia Foi uma coisa linda E eu acho que Respira Veio dessa vontade De estar perto De estar junto De viver uma vida Nascer e florescer Embora que muitas perdas Mas eu acho que a vida Ainda prevalece A arte tem um alento Para isso Paulinho Como é que tu definiu As músicas desse show Tem coisas que Trabalhos que tu já Tocava Tem coisa nova Então dá um briefing Para a gente É Eu fiz alguns discos E o primeiro Foi em 2007 Com Plauto Cruz E Mário Barros Eu acho que eu conto Um pouco dessa história Meu avô Quando eu era criança Ele me buscava na escola E passava pelos bares Uma época que não tinha Esse streaming Essa facilidade Então eu conheci Os músicos da noite Na minha adolescência Toquei reggae E eu acho que traz Esse peso histórico De ter vivido Assim como todo mundo Mas de ter essa Consciência histórica E trazer isso Nas canções Esse convívio Com Plauto Cruz Com Durk Costa Cigano Músico da noite Essa oportunidade De ter feito Respira Com Eduardo Pita E também Outras músicas Por exemplo Trago parceria Com Sérgio Guimarães Que é um cara Um educador Fantástico Escreveu oito livros Com Paulo Freire E deixou poemas De 1977 Que eu estou musicando Agora Em jureção musical Do Léo Monassa Léo Monassa Que está aqui Como é que foi Esse contato Está ali Está aqui Léo Monassa Está aqui Olha O Léo Monassa Ele produziu O meu terceiro disco Que é O Paulinho Parado De Dorme Sol Está em todo o streaming E eu acho Que foi mais Assim da vontade De não fazer isso Sozinho Dominar Assim o palco Conversar com o público Mas fazer isso junto Junto com um amigo Que é o Léo Então o Léo Monassa Traz essa leveza Da amizade E no final do show Tem essa Esse carinho Da parceria Tanto com o Léo Quanto com o Eduardo Pita E participações especiais Daí o palco Fica cheio E também Chamar o público E o Teatro de Arena Também tem aquele conforto Do espaço De aquele acolhimento De estar mais próximo Que eu acho que Havia uma demanda Interior disso Sim De poder Estar aqui Porque é arena Então Estou ali no meio E de certa forma Me sentindo abraçado E eu acho que é o que a gente quer Abraçado pelo público E também Poder retribuir Esse carinho E outros projetos A gente não se dá conta Mas já estamos em maio O ano está andando Quais são as outras paradas Com o perdão do trocadilho Que você está ativando Olha Eu estou fazendo A reconstituição Da obra do Plauto Cruz Desde 2014 Na verdade Eu acho que Desde que eu era criança Conheci a obra dele Mas academicamente Desde 2014 E está Para ser lançado Em julho O disco Viva Plauto Cruz Que eu fiz com jovens músicos Aqui de Porto Alegre Como Stefania Colombo Como a Julia Schirmer Como o Eduardo Rucati Maicon Ricks E Eu Mas também tenho Respira É que é Essas parcerias Então tem dois discos De peso aí Que estão para ser lançados Esse ano Muito bom Vamos dar aqui o serviço Para o pessoal se organizar Paulinho Parada De volta aos palcos Amanhã 11, quarta-feira 8 da noite No Teatro de Arena Que fica ali no Viaduto da Borges Então Maravilha Sucesso para ti O Estação Cultura de hoje Fica por aqui Temos um novo encontro amanhã Às 6 da tarde Com reapresentação Às 10 da noite Fica agora com mais uma música Do Paulinho Parada Onde tem amor Tem urgência Profundidade é convivência Ser presente é ser encontro Me dê a mão Me sinto pronto Respira e lembra o que é a vida Nos entrega muito mais Semente de humanidade Vive na simplicidade E deixa escuro pra trás Em cada sorriso no agora Mora um verso que ainda não fiz A palavra de amparo Um abraço Ser humano que te faz feliz Plenitude é a flor da esperança Que ajuda a espantar tempo ruim Siga a luz e seja você mesmo Que eu prometo darei o melhor de mim Eu canto Porque a vida vale a pena Pra espantar qualquer problema O melhor é ser feliz Eu canto E meu corpo engrandece Minha alma transparece A razão do meu cantar Eu canto Porque a vida vale a pena Pra enfrentar qualquer problema O melhor é ser feliz Eu canto E meu corpo engrandece Minha alma transparece Minha alma transparece A razão do meu cantar A razão do meu cantar Ser presente é ser encontro Me dê a mão Me sinto pronto Respira e lembro que a vida Nos entrega muito mais Semente de humanidade Vive na simplicidade Que deixa escuro pra trás Em cada sorriso no agora Moro um verso que ainda não fiz Uma palavra de Deus A palavra de Deus